Música Amigos da alta qualidade, quero agradecer pela presença aqui no nosso evento da abertura da campanha do agasalho aqui na Baixada Santista. Um evento, um desfile que visa a arrecadação de cobertores para a campanha do agasalho. É muito importante porque a Sabesp arrecada todo ano milhares de peças e só na Baixada Santista, no ano passado, foram arrecadadas 2.300 peças só aqui na Baixada. É uma preocupação da Sabesp quanto à questão social, porque é uma empresa que visa não só a qualidade dos serviços de água e esgoto, mas também o bem-estar de toda a população e principalmente daqueles que mais precisam. Quem quiser continuar apoiando a campanha, nós temos caixas de arrecadação em todas as agências da Sabesp. Agradecer a todos que participaram deste evento, principalmente ao Fundo de Solidariedade de Santos e às empresas que também participaram deste evento. Olá, amigos do Alta Qualidade. Um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer a Sabesp, em nome da presidente do fundo, a dona Marinês, do prefeito Paulo Alexandre. Essa iniciativa muito importante para a campanha do agasalho foi lançada hoje pelo Fundo Social do Estado, pela dona Lu Alckmin. E, a partir de agora, nós já começamos a arrecadar os agasalhos com os postos de arrecadação. O principal deles é o Fundo Social de Solidariedade, na Conselheiro Nebias 388, que vai receber agasalhos, cobertores. E nós contamos com a colaboração de todos. Aqueça o seu coração nessa campanha do agasalho. Obrigada. É muita alegria receber vocês aqui. E, se Deus quiser, o ano que vem estaremos de volta. Obrigado a todos e um grande abraço ao programa Alta Qualidade. Obrigado a todos e um grande abraço ao programa Alta Qualidade.